A Casa Amarela Ali o amor é de quem paga mais É pelo dinheiro que as borboletas Se entregam sorrindo, o leilão mesquinho São belas bonecas nos braços da vida Por algumas horas as mais preferidas Daqueles que gostam de comprar carinho Na Casa Amarela toda noite eu vou Pra acalmar a dor do cruel desdém Não tenho dinheiro pra comprar um beijo De lá eu me vejo é pra esquecer meu bem Buscando o alívio da saudade dela Na Casa Amarela eu entro também Na Casa Amarela toda noite eu vou Pra acalmar a dor do cruel desdém Não tenho dinheiro pra comprar um beijo De lá eu me vejo é pra esquecer meu bem Buscando o alívio da saudade dela Na Casa Amarela eu entro também A 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 Casa Amarela eu entro também